Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. E se você deixar o like agora no vídeo, ó, agora, 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 amanhã o maior sonho da sua vida vai se realizar. Então, galerinha, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual é o maior sonho da sua vida pra mim saber, meu. Eu quero saber, vamos interagir aqui nos comentários, galerinha. Então, meu, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus, porque isso é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Então é isso, eu conto com todo mundo aqui embaixo, tamo junto, agora, fique com o vídeo, é nóis! Ai, parece que eu arrumei toda a bagunça do Saruto, né? Ai, meu Deus do céu, esses Hokages não fazem mais Hokages como antigamente, né? Ai, ai, mas pelo menos eu consegui arrumar tudo. Bom, deixei aqui organizar... Meus parabéns, Madarama! Eu acreditei que você ia conseguir mesmo, e realmente você conseguiu ser o Hokage dessa vila. Eu até tô pensando até tirar, talvez, o Saruto, porque ele não sabia organizar as coisas, colocar isso em Madarama. O Madarama tá organizando todas as coisas, todo mundo tava falando bem quem tava sendo do posto de Hokage. Oi? O que você tá fazendo aqui? Tudo bem? Tudo bem? Boruto Uzumaki. Oi? Você foi expulso da vila! Ai, eu fui expulso... Ai, ai! Essas pessoas que querem expulsar os outros da vila, né? O que você tá fazendo aqui? Ai! Você vai me atacar? O que você tá fazendo aqui? Você vai me atacar? Você sabe que agora quem tá mandando aqui sou eu! Eu sou o novo Hokage dessa vila! Como você ousa voltar aqui depois de eu ter expulsado você! Sasuke, Sasuke, Sasuke... Eu sou o Hokage agora! O Madarama passou pra mim o posto como Hokage! Por isso que tá tão bonito! Por isso que é tudo organizado! Por isso que a vila conseguiu fazer tudo o que tinha pra fazer! Porque eu tava no posto de Hokage! E eu consegui fazer as coisas! E eu como Hokage! Até o dia acabar, estou expulsando Sasuke Uchiha da vila! Assinado! Pronto! Pera! O que você falou? Eu estou expulsando Sasuke Uchiha da vila! Você vai me expulsar por qual motivo? Por desacato! Desacato? É! Você... Tá brincando com a minha cara? Você é a pessoa que tá fazendo a vila ficar em perigo! E eu sou o culpado! Eu sou a única pessoa que tá tentando proteger a vila aqui então! Você tá desacatando o Hokage! Você está expulso! Pode se retirar, por favor! Eu não dei a vida minha que eu tinha para isso! Para ser expulso dessa vila! Você não vai fazer eu fazer isso! Eu já fiz! Eu já fiz! Boruto! Olha o que você tá fazendo, Boruto! Olha o que você tá fazendo! Você me expulsou da vila! Eu tô fazendo coisas que eu não queria fazer! Só pra proteger todo mundo! E você expulsando só por causa de birra! Por causa que você tava fazendo besteira! De birra? Você me deixou no meio do nada! No meio do nada! E agora eu tô... Sabe por quê? E sabe por quê, né? Por quê? Porque você tava fazendo besteira! Você acha que ser inimigo é brincadeira, né? Você acha que a gente não vai precisar de ajuda de ninguém pra derrotar esse novo inimigo? A gente poderia vencer com as nossas próprias mãos e não confiar nessas baratas! Aposto que eles têm até a ver com esses fatos de acontecimentos! É, eles têm a ver mesmo! Viu? Ai, ai, pronto! Já pode se retirar da vila, tá bom, senhor Sasuke? O quê? É, tá feito! É sério que eu vou... Você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer a mesma coisa comigo! Por que eu não faria com você? Então você vai ficar longe da sarada, entendeu? Ai, tá bom, Sasuke, tá bom! É sério! Ou... Ou o quê? É, ou o quê? Ou eu vou ter que ser obrigado a te parar! Ah, você vai usar esse novo item seu aí contra mim? Você vai acabar comigo? Sim! Sim! Vamos lá então, vai! Eu não vou ficar longe da sarada! Vamos ver se você tem coragem! Vai! Faz! Não... Não me provoque, Boruto Uzumaki! Vai! Fácil! Eu tô esperando! Não me provoque, Boruto Uzumaki! Ai, ai, como assim... Me solta! Não me provoque, Boruto Uzumaki! Eu vou esmagar você! Não! Como você... Você ainda conseguiu usar chakra? É isso... É o poder... Que eu consegui! Naquela outra dimensão... Mas eu só digo uma coisa... Tudo bem! Ok! É isso que você vai fazer, né? Hum... Jogar a única pessoa que confiou em você! Hum... Pois eu acho que ninguém confiava em você antes! Todo mundo achava que você era o garoto bobinho... Que queria se mostrar à frente do pai! Tchau! Você vai embora mesmo assim? Você quem mandou! Você não é o Hokage Todo-Poderoso agora? Você não é a pessoa que quer... Juntar todos os inimigos aqui? E colocar todos os seus inimigos que já deixaram você... Sem vida! Deixaram você fora da vila! Deixaram você sem o seu filho! Essa é a diferença... Você acha mesmo? O quê? Essa é a diferença entre mim e você... Eu consigo lutar ao lado dos meus inimigos para proteger as pessoas que eu amo! Você prefere se acabar aí! Acabar a vila do que unir forças com os inimigos! Eu não ligo o que eles fizeram comigo! O que eles já fizeram pela vila! O importante é que eu sempre salvei a vila! E não é agora por causa de uma birrinha... De uma... Briga boba dessa... Que eu vou deixar de salvar essa vila! Olha... Eu fico aqui... Com você! Conjunto com esses inimigos! Mas a culpa de qualquer coisa que eles fizerem... Qualquer coisa que eles fizerem... Eu avisei bem a você! E todas as vezes que você se machucou... Todas as vezes que você foi atrás desses inimigos... Só confiou neles! Que nem a última vez que você confiou no Kawaki! Eu não vou... Estar aqui para dizer! Entendeu? Entende, né? Tá! Tudo bem! Você quer que eu pare então essa aliança com eles? Eu paro então! Você... Você pode continuar essa aliança! Mas as coisas que vão acontecer... As consequências serão suas! Tudo bem! Eu vou pensar no caso! Eu vou ver o que eu vou fazer! Então vocês conseguiram voltar da dimensão? Conseguimos! Isso foi bom! E o que aconteceu lá? Eu vou falar com você normalmente! Se acalma, Sasuke! Tá! O que aconteceu... É que... A gente encontrou o Kawaki lá! Naquela dimensão? Sim! E... Não me fale que ele veio junto com vocês! Não! Eu tive um plano para não deixar ele vir com a gente! Isso é bom! Eu consegui resgatar! E como era lá a dimensão? Como que parecia? Como que eram as coisas lá? Uma verdadeira... Uma verdadeira destruição! Uma verdadeira destruição! Um... Um lugar que ninguém sonharia... Seria um pesadelo de qualquer pessoa! Mas ainda bem! Você vê ilusões do passado! Ainda bem mesmo! Vocês conseguiram sair de lá! Vocês estão com o poder que vocês tanto queriam? Sim! Tanto que o teu Ten Roll não conseguiu parar! É! Eu percebi isso! Por que que o meu Ten Roll não para o seu chakra? Basicamente esse chakra aqui não vem só de mim! Como assim? Bom... Existe um poder que está em mim emanando a qualquer hora! Mesmo com esse limite de chakra aí... Ele não deixa o meu chakra acabar por causa de um poder! Ai meu Deus do céu! Então faz o seguinte! Você e o Saru... Já que vocês estão com esses poder novos... Tentem fazer o máximo! Achar o máximo nesse poder! Porque a gente vai precisar! Porque eu estou sentindo que cada vez mais... Esse novo inimigo está chegando na vila! E a gente vai precisar de toda a força possível... Para derrotar esse novo inimigo! Tá bom? E eu vou pensar sobre essa aliança! Diga! Boruto! Oi! Eu vou ter que dar um tempo daqui, tá? Como assim? Me dá dois dias! Como assim? Depois das coisas que você falou... Eu tenho que pensar em umas coisas! Tá! Tudo bem! Eu espero que você volte! Tchau! Ai meu Deus do céu! Quanta coisa acontecendo no mesmo dia! Mas ainda bem que eles voltaram! Ainda bem que eles estão são a salvo! Tchau! 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 Tchau!